Que legal! Demora aí há quanto tempo? Vai fazer um ano esse mês, mês que vem, agora em maio. Nossa! Bacana! Essas são o lado bom da internet, né? A gente consegue falar com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Sim. Espero poder te ajudar. Tá, Renata? Eu, na verdade, sou iniciante. Eu vim mais para... Eu estou fazendo online. E aí eu estou vindo para pegar mais ideias, para ver como é que as coisas funcionam. Ainda estou no curso online. Que bom, que bom. Espero que você goste. A maioria dos meus alunos estão online, pela facilidade, né? Você está aí na Holanda, pertinho da gente, né? É. Então, a facilidade do online tem essas coisas, né? Resultado é fantástico. Fantástico. Mas vamos dar um bom dia também para a nossa amiga, que por enquanto só vejo o nome do celular dela. Eu não sei o seu nome. Você falou que seu namorado é Rodrigues também. Meu nome é Andréia. Não dá para ver meu nome aqui? Não, dá só o nome do seu celular. Se você precisa editar, colocar o seu nome. Ah, eu vou editar depois. É Andréia. Andréia. Você fala de onde, Andréia? Do Brasil, de São Paulo. São Paulo. Está mais pertinho de mim, estou aqui em Sorocaba. É, pertinho, é verdade. A Renata é iniciante e a Andréia, no que eu posso dizer, Andréia, também está iniciante. Eu queria saber, a princípio de vocês, o que vocês já conhecem sobre o meu trabalho, qual a expectativa de vocês? Olha, eu conheço muito pouco, na verdade. Eu entrei para conhecer melhor, para ver como que funciona. E você, Andréia, sofre com fibromialgia? Desde 2018, eu tive um acidente de trabalho. Eu caí para o lado direito e rompeu as fissuras do ombro direito. E deu problema na lombar e na C5 e na C6. Desde então, aí eu fiquei de cama quatro meses, toda hora ia para o hospital, não sabia o que eu tinha, tomava injeção e como eu já tenho um problema de coração, acabou afetando mais ainda meu coração. Então, aí, depois de quatro meses, eu fui passar no reumatologista e aí ele me diagnosticou com fibromialgia mesmo. Aí eu comecei a tomar o Prexivital de 50 e hoje eu tomo 300 mg de pregabalina. Então, eu fico topada mesmo. Eu tenho uma boa notícia para você. Qual? Qual é que você pode se livrar de tudo isso? Nossa, que bênção. Eu não aguento mais, é difícil. Todas. Porque fibromialgia parece que é só mulher, né? É alguns homens que pegam, né? É aí, é 1% de homem e o restante é tudo mulher que pega. Nossa, sabia ou não? Não? Não. Tem essa característica, fibromialgia, de acometer mais o público feminino. Vamos dizer que é 90% mulher e 10% homem, mas acho que é bem menos do que 10%. E do que eu tenho trabalhado com meus clientes, com meus alunos e alunas, Então, a boa notícia é que todos, todas as clientes que sofrem, que passaram por esse calvário da fibromialgia, tem isso já resolvido em suas vidas. Se não 100%, tem aí de 80% para cima de solução já. Algumas existem curadas da fibromialgia, aprendendo a trabalhar os pés, fazendo a massagem nos pés. Olha só. Então, o poder está na mão, na mão de cada uma de vocês. Gostei da Renata. Renata, gostei da sua mãozinha aí. Estou trabalhando mesmo. Isso, Andréia, mãozinha. Luciana, está ouvindo agora? Estou ouvindo. Mãozinha, Luciana. Então, a solução eu tenho obtido e levado para o pessoal que me acompanha, no conhecimento, na massagem nos pés e no que a gente tem aqui dentro, do que a gente pode transferir para o outro, para a outra. Está bem? Está bem. Renata, você quer aprender ou você sofre com alguma dor? O que eu posso ajudar mais? Quero aprender. Isso. Você já trabalha o corpo das pessoas, massagem? Não? Não. Na verdade, eu estou começando a aprender e usar em mim, para depois usar em outras pessoas. Estou iniciante mesmo. Que bacana. E aí eu comprei o curso, mas eu comprei recentemente. E aí eu só fiz, acho que eu comprei essa semana, né? E aí eu só fiz, acho que um ou dois módulos. Tá. Então, quem quiser comprar algum produto meu, depois me chama no privado, aí a gente trata desses assuntos comerciais. Para eu poder fazer uma aula para vocês. Está bem? Ok. Então, deixa eu só anotar a sua presença aqui. Da Marinete, né? Sim, obrigada. Marinete, você é de qual cidade que é mesmo? Marinete, Maranhão, Imperatriz. 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 Nós temos uma outra colega aqui, a Rose. Oi, Rose, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Você fala de onde, Rose? Eu sou aqui de São Paulo, na Zona Sul. São Paulo. Você já participou uma vez, Rose? Já, né? Eu participei de, acho que faz umas duas semanas. Isso. Então, tá bem. Eu quero fazer uma aula, tá? Uma aula. E a parte comercial, quem quiser, tiver interesse no curso, produtos, no mapa, né? Aí vocês me chamam no privado que a gente conversa. Para a gente aproveitar o máximo de tempo aqui na aula. Tá bem? Tá bem. Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta pontual para que eu possa responder ou eu faço uma aula direto? Você fala de dúvidas? Dúvidas em respeito de massagem. Eu tenho. Eu tenho uma paciente, eu ainda não atendi, ela está tratando a auriculoterapia, né? Um tempo atrás, ela fez só uma sessão de reflexo, mas como ela não bebe água, e tanto é que pela auricula a doutora ela diagnosticou, né? Ela não bebe água, aí ela fez só uma sessão de reflexo, aí a terapeuta, ela deu bastante atenção ao rim, né? Tudo, mas ela não bebe água e gerou uma trombose, né? Tanto é que o médico se estendeu nesse tratamento. Nesse caso, é... Tem algum outro protocolo que eu posso estar usando? Então vamos lá, Rua. O meu trabalho, aqui enquanto reflexo-terapeuta, eu procuro ensinar vocês, minhas alunas, ensinar o todo, tá? Todo. De uma forma muito abrangente. E não restringir o meu curso nos pés, tá? Eu procuro ensinar vocês o todo, para que vocês se capacitem e sejam terapeuta, como a gente chama, um terapeuta holístico. Vocês sabem o que é um terapeuta holístico? É, o que trabalha em diversos ramos, há tantos elementos que o senhor trabalha, né? Isso. Tá, então o terapeuta holístico, é um terapeuta que visa trabalhar o cliente por inteiro, tá? Por inteiro, de forma integral, tá bem? Então eu procuro ensinar vocês a olhar o cliente, não só aquela queixa que ele trouxe, mas o que causou aquela queixa. Eu quero trabalhar a raiz da questão. Esse é o meu objetivo. Então, sempre quando um cliente chegar, lógico, ouça a sua queixa, né? Ouça a queixa pontual, porque você vai ter que fazer um atendimento. Sabe o pronto-socorro, quando uma pessoa vai para o pronto-socorro, o pessoal atende pontualmente aquela dor. Aí depois vai investigar o que causou a dor. Isso. Eu quero que vocês tenham. Essa é a visão que eu quero que vocês tenham. O cliente chegou, por exemplo, com dor no ombro, né? Dor no ombro. Legal, bacana. Beleza, tá? Já te ouvi. Agora, então vamos trabalhar a dor. Dor no ombro, mas essa dor no ombro, ela não bateu em nenhum lugar, né? Não teve nenhum acidente e dói. Ou dói a coluna aqui em cima. Nossa. Né? Olha lá. Estou falando a linguagem do fibromiólgico, né? Oh. Isso. Então, para as meninas aí que não têm fibromialgia, já vai a dica para fibromialgia. A gente, primeiro, com o nosso cliente, a gente precisa trabalhar a sua dor física. A dor física, aquilo que realmente ele sente na carne, aquilo que dói. Depois, quando a gente vai avançar, o cliente já sente o alívio da dor física, né? Aí a gente começa a avançar na dor emocional, que é onde mora a dor, é onde reside a dor. Tá? Esse é o entendimento que eu tenho sobre fibromialgia. Tá bem? É. Então, né? Então, a Rose... A Rose, não. A Andréia, né? Tá concordando com tudo, né, Andréia? Tô. Bastante. Parece que eu tô falando de você ou não? Parece. Parece que eu já conversei com você algumas vezes ou não? Parece. Parece que eu tô lendo o seu pensamento ou não? Ou e como. Então, o cliente, quando percebe que o terapeuta é capaz, o cliente acaba ficando assim... Esse cara tá lendo o meu pensamento? Esse cara é guru? Não. Eu não sou guru, né? Eu não sou vidente. Eu estudo o perfil do cliente que sofre com essas dores. Então, eu sei o que ele faz. Eu sei o que ele sente. Então, quando a gente vai desenrolando esse novelo, o cliente vai ficando cada vez mais próximo da gente. E é isso que fala... Deixa eu pegar aqui a postura no curso, né? Não é a parte comercial, tá? Só vou dizer pra vocês que no curso, tem a parte da confiança. Então, para atingir o alívio da dor, aquele fator de nível supremo do alívio da dor, a gente precisa trabalhar muito a confiança do nosso cliente. O cliente tem que estar muito confiante no nosso trabalho. Tá bem? Então, a pergunta da nossa amiga foi a respeito da que ela não toma água, né? Foi isso? Isso. Ela fez um primeiro atendimento, aí a terapeuta, ela fez bastante... Realmente, tanto é que a doutora da auriculo, ela investiu com bastante problema emocional, né? E em conversa, em fazer anamnésia, aí ela falou assim, eu tenho medo de fazer novamente a reflexo, porque uma vez que eu fui... Ela falou bastante horrinho, bastante horrinho, bastante horrinho pra ter circulação, mas ela não bebe água, né? Tanto é que gerou até uma certa trombose, né? Diz que enxou, enxou, enxou a perna dela, ela foi no México, teve que fazer algum tratamento. Quando passar esse período, né, fazer atendimento, aí eu fiquei, mas como que eu faço, né? Porque ela já teve um problema já no passado, né? Se eu... Isso, então vamos lá. Não tem nenhuma circulação, acho que ela tem problema de circulação, não tem nenhuma circulação nenhuma na perna. Não bebe água, trabalhou o rim, aí gerou esse transtorno. Nesse caso, a gente, mesmo assim, tem algum conceito que você está trabalhando com ela ou não? Então, vamos lá, vamos por ponto, tá? Você trouxe bastante informação que a sua questão já dá uma aula muito interessante da gente gravar. Eu vou até anotar, quem sabe, esse tema eu já faço uma aula também. Você está falando de trombose, né? Isso, porque a pessoa trabalhou, a terapia trabalhou bastante o rim, muito o rim. Ajudar a circular e alguns outros pontos que eu vou querer... Deixa eu tentar responder para você, Rosa, para os amigos. O cliente, todos os nossos clientes, a gente precisa tomar muito cuidado quanto as contraindicações. Existem várias contraindicações, muitas contraindicações. A gente tem algumas contraindicações, mas os prós é muito maior do que os contra, mas a gente não pode perder de vista essas contraindicações. A mulher gestante, eu tenho como complicado, porque tem tudo isso, tem no curso, nas aulas estão mais picadinhas o curso. Então, se a cliente, no caso, já teve uma questão de trombose, já a luz amarela fica bem acesa, tem que tomar muito cuidado. Então, a questão, me parece aí que tem um núcleo de tudo isso, que é a questão da falta da água. Se a cliente não é muito afim de tomar água. Então, se a cliente não é muito afim de tomar água, eu vou jogar para vocês. Se o cliente não é muito afim de tomar água, é porque ele não gosta de ficar tomando água. E eu preciso convencê-lo disso, que ele não precisa tomar água. É algo que ele já, com certeza, ele já sabe disso, que é preciso, é necessário, faz bem, mas a pessoa não tem o hábito de tomar água. Então, vocês, enquanto terapeutas, vocês precisam pensar, estrategicamente, o que você pode estar falando para o seu cliente, para que ele se convença da necessidade da água. Então, é um trabalho mais a fundo, uma questão mais emocional. Para que a massagem, quando você for fazer a massagem, o que a massagem faz? Eu vou fazer aqui no pezinho, um exemplo. Você está fazendo a massagem do pé do cliente, você está movimentando a energia. Está movimentando a energia. E aí, essa energia, ela é movimentada um pouquinho. O combustível, para que tudo isso circule e libere essas energias estagnadas, libere a fibromialgia, libere tanta coisa. O veículo é a água, porque se eu tomo água, tudo que eu estimulei, começa a andar de uma forma natural pelo corpo. E aí, na hora de fazer o xixi, o xixi vai embora mais tranquilo. Na hora de ir no banheiro, defecar, já não vai ter tanto problema para defecar, porque muitas das vezes, se a pessoa não toma água, Rose e amigas, a pessoa, ela é uma pessoa que tem o intestino preso. Ela tem o intestino preso, Rose? Eu não perguntei, mas provavelmente assim, provavelmente ela não chega a perguntar. Mas como ela não bebe nada de água e está tudo estagnado. Então, assim, a terapia, eu conversei com você nas aulas que estão no YouTube e nas aulas que estão no curso. A gente precisa ter como cliente aquilo que eu chamo de pá daqui e pá de lá. Você sabe o que é o pá daqui e o pá de lá? A Luciana já sabe, eu vou pedir para a Luciana não responder. Sabe o que é o pá daqui e pá de lá? Não. Não? Você já assistiu a escolha do professor Raimundo? Lá, antiga. Não, alguém já assistiu, mas foi a missão. A escolha do professor Raimundo, além de ser engraçada, eu gostava e gosto muito, tem muito ensinamento em todos os personagens. E tem um personagem lá que era o Patrofi. O Patrofi, ele é um cara muito falante, descolado, ele conversava. Ele falava muito pá daqui e pá de lá. Então, como não tinha pá daqui e pá de lá, ele caia fora, porque não tinha conversa. Então, nós temos atentas que precisamos fazer com o nosso cliente. O Patrofi, quem está conversando aí, não tem que ter o pá daqui e o pá de lá. Tem que ter a conversa. Eu preciso jogar algo para o cliente e aguardar e ele jogar algo para mim. Tem que ser uma conversa. Se eu falo demais, eu não dou tempo do cliente devolver para mim. Então, no caso a Rose, eu sinto que a Rose, ela tem, ela quer muita informação, ela quer saber muito. Então, traz uma pergunta e aguarda um pouco a resposta. Se não, traz muita pergunta e não tem um pá daqui e pá de lá. para poder empregar a resposta. Então, quando o cliente não toma água, você joga uma pergunta já sabendo a resposta. Ou seja, eu, no caso, eu já jogo pergunta já meio que sabendo a resposta. Fala, nossa, o cara é guru. Não, eu não sou guru. É que a gente sabe o que vai acontecer na terapia. E a gente vai conduzindo a terapia. Então, no caso a Rose, se a cliente não toma água, toma pouca água, provavelmente a cliente, ela tem o intestino preso. Muito provavelmente ela está com o intestino preso. Então, você pergunta, se o intestino não funciona bem, se você tem o intestino preso, a pessoa começa a concordar com você que ela tem o intestino preso. E assim, dessa forma, você vai tendo que o cliente, na cabeça do cliente, ele vai passando, pois esse cara sabe do que está falando. Poxa, essa terapeuta sabe do que está falando. Parece que ela já me conhece há tanto tempo e nem conversou comigo nada ainda. Então, o nível de confiança com você, terapeuta, vai aumentando. E quando esse nível de confiança vai aumentando, quando você lá na frente falar para o cliente que ele precisa tomar água, que é necessário tomar água, aí o cliente vai colocar na cabeça dele e ele vai começar a tomar água. Porque se não, quando você fala para o cliente tomar água, ele sente isso como uma bronca. O terapeuta já veio, já está me chamando a atenção. Conclusão, o cliente termina a terapia e não volta. Então, a gente precisa investir em confiança. Sabe, monta estratégia para o cliente ficar confiante em você. Ele estando confiante no seu trabalho, o trabalho avança. Avança bastante. Aí a gente começa a colher com mais facilidade tudo aquilo que a gente está querendo na terapia. A gente tem 10 minutinhos. Tudo bem, Rose? Tudo bem, obrigada. Então, converse com o cliente, pergunte se ele tem destino preso. Se ele tem destino preso, então você precisa explicar para ele, porque a água é o veículo. Porque ele sabe que quando ele for defecar, ele sabe que vai doer. Ou ela sabe que vai doer. Vai doer o ânus na hora de fazer o cocô, na hora de defecar. Às vezes vai machucar, às vezes vai sangrar. Pode estimular uma hemorroida. Então, a gente vai colocando uma coisa na frente dele que ele não quer. Então, o que é que o cocô não está seco? As fezes não estão secas? Você tem que fazer o pá daqui, pá de lá. Você tem que fazer uma pergunta, o cliente te responder. Não fica seco? Não dói na hora de sair? Então, para não doer, para não ressecar, o que é que vai umedecer as fezes? Água. Então, você pergunta e espera ele responder. Você não pode perguntar e responder por ele. Pergunta e joga para ele. O que é que vai isso? Ah, é gordura? Vou comer carne engordurada? Não. Gordura faz parte de uma dose certa. Mas o que é que vai umedecer? O que é que vai melhorar? Ah, você percebe que a cliente é vaidosa. Ó, já vai para as meninas aí. A cliente é vaidosa. Cabelo, é isso, aquilo. Está sempre com roupa de malhação, vai expor o corpo. Então, você já percebe que a cliente é vaidosa. A cliente é vaidosa, o que é que melhora o cabelo? Só o shampoo e o creme. Tem que hidratar, mas só passar o shampoo e o creme vai estar hidratado? Não. Não, tem que hidratar, né? O que hidrata? A pessoa responde. Água. O que deixa a sua pele mais bonita? Você quer ficar velha, enrugada, né? O que deixa a pele mais bonita, mais esticadinha e tal? O que custa quase nada? A cliente, água. Então, você vai se fazendo perguntas, ela vai colocando na cabeça dela que a água é a solução, é uma das soluções, é o que está travando a vida dela. E aí, dessa forma, só nela tomar água, o seu trabalho aqui no pé, já vai mudar muito. já vai ser outra pegada. Já vai dar um... vai dar um algo muito mais interessante pra ela. Entendeu? Entendi. Então, com isso, a gente faz um trabalho mais pra dentro e não um trabalho muito externo. Tá bem? A gente tem sete minutos. Tudo bem, Rose? Tudo bem, obrigada. Satisfez de momento a sua pergunta? Sim, que é a primeira coisa que ela vai ter de ter que agir, né? Então, o tratamento dá certo. Eu estava até estudando sobre os elementos, precisa, né? Os elementos, talvez eu esteja precisando. Isso. Mas você, enquanto terapeuta, não adianta eu ter um carrão ou uma máquina super, super, super se não tem combustível. Não adianta eu ter um carrão na garagem se não tem combustível. Faz essa analogia pro seu cliente. traz pro mundo real. Eu gosto, meu curso é feito de exemplos do mundo real. Tá? O que adianta ter um carrão na garagem e não tem gasolina pra pôr? Não adianta nada. Não vira nada. Ana Meire chegou. Ana Meire, bom dia. Bom dia, professor. Eu queria saber de você qual o ponto que eu posso estimular pra que o ciático afacente e plantar de um plano mais rápido. No caso. Eu tô, eu tô, na verdade é em mim mesma. E aí, eu estimulei ontem, como eu falei a respeito com você ontem, a respeito do curso, né? E ontem eu fiz. Na verdade, pra eu ficar sentada e dar uma perna ainda tem uma certa dificuldade. Então, resolvi fazer deitada antes de dormir e amanhecer. Tive um resultado bom, mas eu queria que você me indicasse uma forma que tivesse mais resultado, mais rápido. muito obrigado. Vamos lá. Só lembrando que a gente tá aqui em aula, tá? Tá em aula. Exatamente. Em aula eu vou cobrar de vocês, tudo bem? Em aula o Roberto pega um pouco no pé, tá bom? Se eu tô na terapia, eu sou mais light, mas aqui em aula eu preciso cobrar de vocês pra vocês terem atendimento lá em cima. Tá? Então, eu aproveito a sua pergunta, Ana, pra lembrar da resposta que eu dei agora pra você. Lembra da água, tá? Porque a água... Na água eu consumo bastante. A água, então, eu tô respondendo pra você, mas tô respondendo pra todo mundo. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem aqui três minutos e meio. a respeito da faceta de plantar e esse porão de calcânio, a gente precisa trabalhar, né, a sola do pé, né, a área plantar, trabalhar bastante. Se você tem uma bolinha com um rolinho, você pode ficar com a bolinha rolando na sola do pé, que isso ajuda bastante. Você pode fazer alongamentos, tá? Puxa pra lá, pega um... Puxa pra lá, leva pra lá, ou seja, né, porque tá travada. A faceta de plantar dói e o esforônio e o calcânio acontece, porque no que a gente tem acompanhado é um travamento da face de plantar. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa destravar. Então, tem essa questão da área plantar, especificamente, dos alongamentos. Você procura fazer todos os movimentos de estímulo, de alongamento que o pé te propõe. Aí você pode trazer o pé pra um lado, né, você tá com o seu cliente, força um pouquinho, não força muito, sempre conversando com o cliente, traz do outro lado, joga pra lá, joga pra cá, sentindo forçar um pouquinho o nervo. não vai dar cãibra, vai ficar ruim. A outra dica é trabalhar a panturrilha. Já viu essa dica, Ana? A minha tá bem encurtada, como eu lhe falei, né, eu não podia fazer esse tipo de exercício, então piorou bastante por isso. Tá bem dolorida quando eu faço os exercícios. Bem dolorida mesmo. Tá. Então, por que trabalhar a panturrilha, né, a panturrilha, ou a batata da perna? Porque existe toda uma musculatura, pena que o pezinho não tem ele, não é todo, né? Imagina que aqui em cima seja a panturrilha, a batata da perna. Existem nervos aqui, musculatura, que tem todo um ligamento que ele vem aqui, passa por aqui e deposita tudo aqui na área plantar. então quando você massageia a panturrilha e você tem algum pontinho que dói, você fica ali massageando esse ponto e esse ponto com o tempo, ali um minutinho, ali no máximo, essa dor começa a dissolver, a começa a liberar. Quando começa a dissolver, começa a liberar, temos um minuto. É o fluxo de energia que começa a chover e esse fluxo de energia precisa de água. precisa de água. A gente tem menos de um minuto aqui com vocês, aí a live, infelizmente, ela vai cair. Tá bem? Contrabalhe a panturrilha, tome água e trabalhe toda a área da face plantar. Tá bem? Tá bem, obrigada. Gostaram da aula? Sim, muito boa. Eu pretendo formar nova aula, quem sabe hoje é sexta, né? Vamos ver se amanhã é sábado, arrumar um horário, aí eu passo o link e publico pra vocês de novo, tá bem? Tá bom. Excelente. Renata, tudo é bom pra você, Luciana, Ana Meire. Obrigada. E todos que se inscrevem, até mais. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.